Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Cartel Tycoon, aqui no canal do Aka, mais do que um presente de vocês comigo, galera, esse jogo aqui é muito divertido, basicamente você tem que criar um império, um cartel aqui gigantesco, e ele é bem baseado no estilo Tycoon mesmo, é um jogo da Tiny Build, eu vou deixar o link pra esse jogo aqui na descrição, tá, espero que vocês gostem de verdade, e lembre-se galera, se você gostar, já desce aí, deixa aquele like, bom, se você gostar, desce aí, deixa aquele like, bom, eu acho que você vai gostar, então desce aí, deixa aquele like, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posso aqui pra vocês, galera, uma coisa que eu quero pedir pra vocês, se vocês gostarem, agora sim, se vocês gostarem, desce ali embaixo, e deixa nos comentários pedindo por mais episódios, galera, eu realmente estou muito afim de fazer esse jogo, de se tornar uma série, então dependendo da quantidade de pedidos por vocês, de comentários, dependendo da quantidade de likes, nós podemos transformar isso aqui numa série, tudo bem? Vou começar uma nova jogatina, e tentar mostrar pra vocês do que se trata o jogo, mas basicamente você tem que construir um império aqui de, eu não posso falar exatamente o nome, de produtos não legais, eu diria, e basicamente você tem que escolher essa produção, lutar contra outros cartéis, conseguir apoio da polícia, enfim, o jogo é bem interessante, tem que trazer mecânicas bem interessantes aqui, e ele traz principalmente cadeias de produção que eu achei bem legal aqui dentro do jogo, então vamos lá, esse negócio vai ser o meu fim, o solo é infértil, o laboratório é ineficiente e estamos ficando sem dinheiro, precisamos aproveitar o máximo a capacidade do laboratório e tirar qualquer coisa desta terra maldita, hum, se eu tentar expandir a cadeia de produção, que Deus me ajude, tá em português, galera, é maravilhoso, Vamos continuar aqui, e vamos fazer o que ele pede, olha só, então, esse cara aqui, não sou eu, tá, esse cara aqui é um dos meus tenentes, eu sou o poderoso chefão, basicamente é representado aqui, dessa forma, tá, então, aqui eu tenho algumas missões iniciais, ele vai te dando alguns passos iniciais pra você ir cumprindo, e conforme você vai cumprindo esses passos iniciais, você vai ganhando, enfim, você vai progredindo dentro do jogo, e aprendendo a jogar também, Então, basicamente, isso aqui é o meu tenente, Léo Flex Vídeo, vulgo El Grandeiro, eu posso mudar esse, esse nome aqui, eu vou colocar o nome de um dos meus padrinhos aqui, vulgo El Gustavo Leonardi, tá, então, ele tá aqui, e basicamente é o seguinte, galera, olha só, isso aqui são fazendas, tá, e essas fazendas, elas estão produzindo aqui, essa coisa aqui, né, essa, essa folha de bananeira aqui, de bananeira, não, de, de mamoeiro, ah, e nós estamos entregando a folha de mamoeiro aqui na, no meu estoque, no meu warehouse, esse warehouse aqui, como essa coisa que tá dentro do, do range dele, tá, esse warehouse aqui, ele tá entregando essas coisas aqui pra fazenda, tá vendo? Aliás, perdão, ah, ele tá pegando essas coisas aqui da fazenda, ele tem aqui, se nós olharmos aqui informações, ele possui três caminhões, então, esses caminhões, eles vêm pra fazenda, pega a produção da fazenda, traz pro warehouse, depois, ah, algum desses caminhões, pega o que tá na warehouse, traz aqui pro nosso laboratório, nosso laboratório, ele tá secando, essa folha, tá, e, então, o laboratório vai produzir essa folha seca, e, esse laboratório, ele pega e devolve aqui pro warehouse, Basicamente, é assim que funciona o jogo, tá, existe algumas formas de vocês com a sua produção, eu já vou mostrar pra vocês, mas, primeiro, vamos cumprir as missões, eu quero ter pelo menos cinco fazendas, e eu preciso de pelo menos mais de um warehouse, né, então, vamos fazer isso aqui, right away, ah, eu quero um, um warehouse por aqui, assim, eu acho, é, eu meio que quero por aqui, assim, já já vocês vão entender, tá, quero ele por aqui, assim, e nós vamos conectar, ah, ele com, o, o, laboratório, com uma estrada de asfalto, isso aqui é estrada de cascalho, isso aqui é estrada de asfalto, isso aqui é estrada de terra, tá, galera, estradas de terra são extremamente ineficientes, eu já vou deletar essas aqui, e, sinceramente, não vale muito a pena, eu apertei R, pra deletar essas estradas aqui, tá, e, eu vou construir uma estrada de asfalto aqui, isso aqui é um ótimo investimento, porque, eventualmente, eles vão ter que vir aqui pro aeroporto, vocês já imaginam fazer o que, né, ah, então, ok, então, o meu warehouse tá ali, e eu preciso construir alguns fazendas também, olha só, galera, essa parte amarela aqui, é onde a produção é um pouco melhor, essa parte aqui, a eficiência da fazenda, ela diminui bastante, tá vendo, ó, tá vendo que ela diminui bastante, então, tem isso, Então, eu vou construir algumas fazendas aqui, eu acho que, acho que uma aqui, e outra aqui, talvez uma terceira fazenda, acho que é uma terceira fazenda, acho que vale a pena, terceira fazenda aqui, perfeito, deixa eu rotacionar a câmera aqui, e agora eu vou conectar essas coisas, Como que eu conecto essas coisas, galera, isso aqui foi uma coisa que eu errei bastante, tá, primeiramente, você tem que conectar uma direto, tá, olha só, Esse cara aqui, ele tá conectado aqui, eu sei que ficou meio estranho a estrada, mas tudo bem, e agora eu vou conectar esse cara a essa estrada, e esse cara a essa estrada, ok, Então, basicamente é isso que eu quero, lembrando que esse cara só tem três caminhões, isso aqui já é bastante pra ele, tá, uma das coisas que eu quero fazer também, é conectar Essa warehouse Na estrada aqui em cima, e aqui, alguma coisa assim, perfeito, vocês já vão entender o porquê, perfeito, vamos despausar, deixar as coisas construindo, então, eu fiz a, repara que ele, ele constrói de um em um, tá vendo, galera, E não constrói todos de uma vez, não, tanto, oh crap, oh crap, oh crap, oh crap, oh crap, que azar, tá, essa, essa fazenda aqui, essa warehouse, ela não atende a essa fazenda, Que é uma porcaria, então, o que eu vou fazer aqui, right away, é destruir essa fazenda aqui, infelizmente, Hum, como que eu, como que eu faço demolição mesmo? Confesso que eu me esqueci, galera, é, aqui na construção, demolição, Sério que não tem como eu cancelar a construção quando ela tá construindo? Come on, tiny building! Faltou aí um pouquinho, hein, voltou aí um pouquinho, deixa eu aumentar a velocidade, então, eu vou ter que esperar isso aqui, Ser construído, pra depois eu deletar, porque faz sentido. Ok, agora vamos destruir, ah, pra destruir também demora um pouquinho, então, tudo bem, whatever, acontece, galera, erros de cálculos aqui. Tem isso, tá, galera, toda a warehouse, ela tem uma certa região que ela consegue atender, tá, Ah, se tá dentro da região, ela atende automático, se não tá, eu tenho que adicionar como destino extra. Ah, eu não quero adicionar isso aqui como destino extra, por enquanto, tá, por enquanto, meu destino é aqui, pum, E você também, meu destino é aqui, pum, por quê? Ah, vão ter caminhões que vão sair desses lugares, e levar essa coisa processada, pra isso aqui exportar, tá, Uma das coisas que eu tenho que fazer também, como missão aqui, pegar esse cara, trazer ele pra cá, E daí eu vou entregar isso aqui, aqui, tá, meu tenente, ele tem a capacidade de fazer isso, Todos os meus caminhões, eles não conseguem, entrar dentro da, isso, Perfeito, que maravilhoso, agora eu vou organizar as vendas, é, eu acho que eu, agora era a parte de eu fazer isso, galera, tá, Eu meio que pulei as coisas aqui, deixa eu retornar com esse cara aqui, perfeito, Ah, hum, eu vou construir mais uma, Você não tá ficando sem, né, eu não preciso construir, não, Repara, galera, que cada uma dessas construções tem aqui escrito, armazenamento, tá vendo? Repara, ó, hum, aqui não tem nada, mas, Quando tem alguma coisa lá dentro, fica ali escrito, armazenamento, tá vendo? Se esse armazenamento, ele subir muito, tá, isso significa que, isso aqui, vai ficar lotado, E se ficar lotado, você começa a chamar a atenção dos policiais, tá, Deixa eu transformar isso aqui numa estrada de asfalto, Quase, Vou fazer isso, ele vai começar a usar a estrada de asfalto aqui, tá, pronto, Pronto, prefiro assim, deixa eu deletar essa estrada aqui, Ah, pra as fazendas, acho que tá ok, Mas pro asfalto, eu acho que aquilo ali é melhor, Perfeito, são três fazendas desconectadas aqui, duas, Quer dizer que eu fico com um, ah, parado por aí, Ter um caminhão a mais sempre é bom, então isso tá ok, Vamos entregar algumas coisas aqui, pra cá e pra cá, Porque tá aqui na missão, né, Na verdade eu tenho que vender 50 unidades, ok, Então, repara galera, que eu trago pra cá, Aqui também é armazenado, né, E daí o avião sai, depois em algum momento ele volta, Quando ele volta, ele traz dinheiro, Quando ele vai embora, ele leva o, o que eu estou exportando aqui, E galera, repara que aqui também tem uma quantidade de grana que eu tô fazendo, tá vendo, Repara que ela diminuiu, não sei se vocês repararam, mas ela diminuiu, Olha só, a grana ela também vem pros armazéns, tá vendo, ó, É importante prestar atenção nesses detalhes aqui, Eu acho que eu quero, deixa eu ver isso aqui, ok, Eu vou transformar isso aqui em asfalto também, Acho que vale a pena, ok, Na verdade, deixa eu construir a estrada primeiro, Beleza, deixa eu deletar isso aqui, As estradas de acesso, What? What? Ele não deu o ré ali, né, Ok, a gente tá quase vendendo as 50 unidades que nós precisamos, Ali tem armazenado o suficiente pra gente exportar, né, Ele só não tem, Ele só não tá dando conta de esquadro, Ou dando a sua produção mesmo, Isso é um problema, Eventualmente nós vamos chamar a atenção das autoridades, Tem uma coisa galera, olha só, tá, Eu vou deixar acontecer, mas repara que em cima, Eu tenho dinheiro sujo e dinheiro limpo, tá, Então tem as duas coisas, Daqui a pouco o jogo ele vai me ensinar, A transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo, tá, Isso aqui tá ok, beleza, Eu acho que eu não vou produzir mais dessas fazendas não, Acho que isso aqui também tá ok, Eu realmente acho que tá ok, E talvez eu transforme isso aqui em as estradas também, Ok, Um primeiro evento galera, Como eu disse o jogo te guia bastante, né, Olá Félix, sou o Pablo Crespo, Comissário de Polícia Nacional, Ele não deve ter falado com essa voz, né, Você não achou que eu me interessaria por um bandido, Meia boca, aproveito você, né, Já que ele é da Polícia Nacional, Brincadeira, brincadeira, Meus homens me contaram, É como se fosse a PF, tá, Polícia Federal, Brincadeira, brincadeira, Meus homens me contaram sobre o seu negócio, Eu pensei que poderíamos nos tornar bons amigos, É claro que a nossa amizade era um pagamento inicial, Aí tem um risinho ali de deboche, Tudo bom pra você, senhor Crespo, Mas não estou interessado na sua amizade, Não, não, Acho que você não entendeu errado, Eu peço desculpa por isso, Félix, Mas você não pode recusar a nossa amizade, tá, Do outro lado, né, Enfim, A galera debochando, Daqui um mês meus funcionários aparecerão pra pegar o dinheiro, Seja pronto pra entregar a eles alguns bloquinhos verdes Pra fortalecer a nossa amizade, Então qual que é o problema, galera, Hoje é dia 4, tá, 4 do 4 de 89, E basicamente é, Ou eu tenho que dar 50 mil pra ele, E causar um de alerta com a polícia nacional, Com a polícia no geral, né, Chamar a atenção das autoridades, Ou eu dou 100 mil pra ele, Galera, 100 mil é muito dinheiro desse jogo, tá, Tipo, é muito dinheiro pro início, Então, Eu vou pegar isso aqui, E eu vou entregar 50 mil apenas pra ele, E olha só, Terror, tá, Isso aqui que é o importante da gente entender, Com o nível 1 de terror, A polícia local começa a aparecer, O que a polícia local faz? Ela vem e ela fecha essas coisas, tá, Se alguma dessas coisas chamar a atenção, A polícia local vem e ela fecha, Se ela achar alguma coisa ilícita, Provavelmente ela vai achar, Os agentes federais, Os agentes federais, Eu confesso que eu não me lembro o que eles fazem, Mas uma propriedade suspeita, E várias outras próximas a elas, São apreendidas, É, basicamente isso, Ela fecha uma propriedade que for suspeita, E todas que tiver ao redor, Então, ok? O departamento de narcóticos, Ele bloqueia a fronteira, Ou seja, Não consigo fazer mais nada, E os produtos são confiscados na fronteira, Enfim, A coisa só vai piorando aqui, Conforme nós vamos chamando a atenção de mais e mais autoridades aqui, Sempre vai subindo o nível, tá vendo? Exércitos, CIA e exércitos dos Estados Unidos, Então, é melhor que eu não chame a atenção, E como que eu não chamo a atenção, galera? Pra não chamar a atenção desses caras, O que eu tenho que fazer é, Eu não posso deixar meus armazenamentos cheios, Se o armazenamento fica cheio, Ele chama a atenção, Basicamente funciona assim, Olá, sou o Panfilo Ramos, Chefe do Comando de Imperações Especiais, São de olho em você, Agora mesmo nossos cães de guarda e policiais, Está bem atenta, Eles irão pra cima de você, Vão tomar todas as suas propriedades, Encerra a sua operação, Eu poderia mandá-lo parar, E ficaria livre pra continuar a expansão, Por uma taxa, é claro, Não, Não, Consegui impedi-los, Então você vai ter o que merece, Aparentemente eu não tenho a quantidade de grana que ele pede, Tenho aqui só 35 mil, Então é isso, Então eu vou ganhar mais uma estrela de alerta, É isso? Oh God, Não, Eu ganhei uma estrela e é isso, Então agora ele começa a me ensinar, Como que eu vou fazer a lavagem de dinheiro, Dinheiro sujo, Dinheiro limpo, Dinheiro sujo, Diz que eles não sentem cheiros, Dinheiro sujo tem o peso, Etc, Etc, Então o que eu tenho que fazer galera, Basicamente é, Onde tem grana, Esse cara ele leva 10 mil de uma vez, Então eu vou aproveitar isso, Deixa eu primeiramente, É não vai dar, Vou pegar essa grana e entregar pro banco, O banco, Aqui, Que por acaso é meu também, Esse banco, Ele processa, Olha só, A cada 8 horas ele consegue processar 3.500 de dinheiro, Dinheiro sujo, Transformar em dinheiro limpo, Basicamente isso, Deixa eu voltar pra cá, Pra eu pegar a grana desse lugar aqui, E entregar lá, Lembrando que eu não posso deixar os armazenamentos cheios, Se eles ficam cheios, Eu estou ferrado, Basicamente isso, Deixa eu entregar mais grana ali, Esses caras estão buscando dinheiro, Maravilhoso, Ok, Eu quero mover você pra cá, Pode ser, E basicamente no início do jogo, O que eu tenho que ficar fazendo é isso, Tá, Eu tenho que vir sempre aqui, Pegar uma grana e tudo mais, Porque não tem muito que eu possa fazer aqui, Só que galera, Isso muda, A partir do momento que nós temos, Ele tá pedindo aqui pra eu pegar o laboratório e tal, E pra eu pesquisar já, Já tá pedindo? Não, Ele tá pedindo pra eu fazer a entrega de dinheiro sujo, Ela vai de pelo menos 25 mil dinheiro sujo, Ok, Então vamos fazer isso aqui rapidinho, E uma vez que eu fizer, Eu vou, Eu vou habilitar algumas pesquisas, Sim, Existe pesquisas nesse jogo, Aqui embaixo ainda não apareceu elas, Mas, E com as pesquisas, Eu vou poder produzir workshops, Com os workshops, Eu vou poder produzir outros tipos de coisas, E com outros tipos de coisas, Eu vou ter outros tipos de coisas, E outros tipos de coisas, E os negócios vão melhorando, Não sei se vocês entenderam, Deixa eu jogar aqui, Na velocidade maior, Esse cara vem pra cá, Tem uma grana aqui, Ah, Você, Vamos entregar a grana aqui de volta, Eu quero processar isso aqui, O mais rápido possível, Você vem pra cá agora, Vamos pegar a grana de cá, Provavelmente vai ter grana aqui, Certo? Não, Não tem grana? Não, Tem, Tem meio 200 ali, Ok, Vamos entregar essa grana aqui, Perfeito, Só pra, Colocar toda a grana aqui, Eu errei né, Não, Não errei não, Comando, Cadê? Dinheiro, Ok, Thank you, Deixa eu pegar esse dinheiro aqui, Pum, Vou entregar aqui, Perfeito, Galera, Tem uma coisa, Tá, Esse armazenamento aqui, É o armazenamento que fica mais cheio, Isso aqui é o mais problemático, Tá, Ah, Isso aqui é de longe o mais problemático, Mas vai dar certo, Eu espero, Cadê meu cara? Tá aqui, Você pode mover pra cá, Por quanto? Tudo, Ok, Aqui tem dinheiro, Tem, Perfeito, Deixa eu entregar, Esse dinheiro aqui, Só pra, Juntar tudo, Ok, Agora eu vou pegar todo esse dinheiro aqui, Entregar aqui, E ali, E a coisa vai funcionar, Ok, Tô quase com todo o dinheiro, Lavado ali, Todo o dinheiro que eu preciso, Pelo menos, De novo, Mesmo esquema aqui, Beleza, Apareceu o Hector Alejandro Virro, Tá, Que basicamente é o meu primo aqui, Do El Gustavo Leonardo, Tá, Então, Ah Hector, Que bom que você veio, Não reconhece seu tio, O Félix, Sorri ali e tal, Não sei o que, Eles trocam as palavras aí, E é isso, Tá, Vou passar aqui rapidinho, Porque eu quero chegar, No próximo ponto do jogo, Eu realmente quero, Então, Vamos aos negócios, Vamos aos negócios, Perfeito, Vou te mostrar o lugar, Perfeito, Planos, Etc, Maravilhoso, Ok, Perfeito, Continua, Então, Olha só, Vamos recuperar a residência do meu irmão, Os bastardos mataram o meu querido Aleandrito, E agora comem com os talheres de prato da família, Tomara que Hector também queira vingar o pai, Ok, Então, Olha só galera, Ah, Eu tenho que pegar uma residência, Tá, Basicamente é isso que ele tá pedindo nessa missão, Acho que tá, Aqui, Olha só, Conquista a residência inimiga, Mover a interência para o dentro, Ligue a nova residência, Defina o banco como o destino da residência, Na pista de pouso, De rogar-se como o destino da residência, Transforme 10 mil dinheiros, Sujo para dinheiro limpo, Então, Vou começar a automatizar esse processo, Como que eu faço? Eu tenho que mover esse cara pra cá, Repara que ele vai pedir, Ele vai falar que eu vou declarar uma guerra aqui, E aqui ele mostra a força, A força do meu, Do meu, Do meu personagem aqui, Do meu bichinho, Do meu personagem aqui, É de dois, E a força desse lugar aqui é de um, Então, Eu consigo conquistar isso aqui, Tranquilamente, E deixa eu mudar o nome dele aqui, Ele vai ser, Deu o Asp, O Asp também é meu querido padrinho, Seria bem-vindo ao meu cartel, Deixa eu pegar essa grana aqui, Vamos juntar ela aqui, Espero que não esteja lotado aqui, Perfeito, Vou pegar essa grana aqui, E trazer pra cá, Vamos ver quanto tempo eu tenho pro suborno, Eu tenho dinheiro suficiente, Por enquanto, Mas eu vou ter que gastar, Galera, Tá, Vou ter que gastar uma boa quantia de dinheiro, Aí vocês vão pegar, Então, Tem isso, Então, O Hector, Ele tá, O Asp, Ele tá, Pegando aquilo ali, Tá, Enquanto isso, Minhas atividades estão funcionando aqui, Normalmente, Tá tranquilo, Tá tranquilo, Nenhum armazém parece lotado, Qualquer coisa, Nós podemos fechar algumas dessas coisas, Plantações, Coisas desse tipo, Mas por enquanto aqui, Tá maravilhoso, Pra ser muito sincero, Estou até, Digamos, Impressionado, Fazer essa grana pra cá, E aqui, Eu vou trazer toda a grana pro banco, Perfeito, Então o cara tomou ali, Finalmente, Então, Agora o que eu tenho que fazer, Eu tenho que colocar o banco, Como destino, E eu tenho que colocar, Esse lugar como destino, Ok, Assim, O que ele vai fazer, Ele vai pegar dinheiro, Diretamente daqui, E levar pra cá, Vai ser assim que funciona, Tá, Só que a cadeia, Ainda não está completa, Tá galera, Só pra deixar bem claro, Por que que não está completa, Porque querendo ou não, Eu estou pegando os meus armazéns, E trazendo aqui, Pra, Pra pista de pouso, Né, E como o armazém, Ele aceita dinheiro, Significa que eu estou pegando dinheiro daqui, E trazendo pros armazéns também, Então, Isso está acontecendo, Esse lugar aqui está começando a ficar lotado, Não, Ele está reclamando, Porque ele não está com, É, Coisa insuficiente, Deixa eu trazer esse cara pra cá de volta, Perfeito, Ah, Perfeito, Deixa eu pegar a grana aqui, Pra cá, Vou juntar toda a grana aqui, Ok, Maravilhoso, E agora eu vou pegar toda essa grana aqui, E trazer pro banco, Tá funcionando, Tá funcionando, Ah, Uma coisa que eu não mostrei pra vocês, Quando eu clico aqui, Aparece de quem que é o cartel, Aparece o território, Tudo mais, As propriedades, Informações, Coisas desse tipo, E se eu clico aqui, Eu apareço tudo que eu tenho, Construído e pesquisado, Já, Tá, Ah, Pesquisa e automatizar, Agora ele está pedindo pra eu, Fazer a minha primeira pesquisa, Que era o ponto que eu queria chegar, Eu vou, Aqui no centro de pesquisa, Eu tenho que pesquisar, Esse nível 1 aqui, Eu estou pesquisando, Ah, Já está pesquisando, Não, 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 Estou olhando errado, Eu tenho que vir na oficina aqui, E eu tenho que pesquisar o nível 1, Pra oficina aqui, Então vamos pesquisar isso aqui rapidinho, Dois dias pra pesquisar, Deixa aquilo ali acontecer, E daí nós vamos começar, A empacotar isso aqui melhor, Pra poder exportar mais rápido, Tá galera, Então a coisa começa a ficar, Interessante, Agora, Deixa eu pegar esse cara, Tem que fazer pra cá, Porque, Eu vou ter uma cadeia de produção, Quase que completa, Tá, E com a cadeia de produção, Uou, Decento de grana aqui, Ah, Vocês, Ok, Deixa eu, Vou vir pra cá, Perfeito, Ah, Deixa eu, Interessar pra cá, Perfeito, Ah, Eu vou ter uma cadeia de produção, Quase que completa, Tá, Eu, Eu, Imaginando se eu não deveria, Deixa eu trazer, Pra cá de novo, Eu já tenho dinheiro, De novo, Uau, Realmente eu posso, Brincar muito aqui não, Galera, É muita grana, Que a gente tá fazendo agora, Isso é bom, Deixa a pesquisa, Se tornar completa aqui, Então repara que, Apareceu isso aqui, Né, Pesquisa tá quase lá, Faltam algumas horas, Perfeito, Vamos ver, Vou ser pra cá de novo, Mais 2.500 pra cá, Tá vendo, Então, Muita grana, Chegando, Vou ser pra cá, Ok, Eu não sei se a gente vai conseguir escoar tudo, Então pesquisei a oficina, Galera, E vamos construir ela agora, Tá, Então, Vamos, Aqui em produção, Vamos construir a oficina aqui, Tá, E já já vocês vão entender como que essa oficina funciona, Eu poderia colocar ela aqui, Tranquilamente, Mas eu meio que gosto desse lugar aqui, Eu meio que gosto dela nesse lugar aqui, Nesse lugar é iris, Vamos construir estradas aqui, Quero conectar você aqui, Espero que funcione, Quero conectar você, Direto aqui também, Ok, E eu vou conectar você, Aqui, Porque você vai ter que fazer delivery também, Ok, Vou pegar você, Você vai pra cá, Caravioso, Perfeito, E você vai entregar, Grana, Ok, E você vai entregar, Grana, Ok, Então, Olha só agora, Galera, Isso aqui tá feito com sucesso, E ele vai fazer, Pacote, Das nossas oferendas aqui, Do que? Que que ele vai fazer em pacote, E vai fazer isso aqui, Tá, E onde ele vai entregar, E aqui que vem o pulo do gato, O destino dele, É aqui, Esse é o destino dele, A pista, E agora, Esses caras, Eu posso deixar, Tirar o destino, Esse destino aqui, E você também, Eu vou tirar, Esse destino aqui, Então agora, Esses caras, Eles tem que entregar aqui, Na oficina, Né, Acho que eles sabem disso, Automaticamente, Deixa eu ver aqui, Espera, Aqui é melhor, Para olhar, Como que você está vendo, Só o destino, Deixa eu ver, Ahn, O laboratório, Está sem, E o outro é a oficina, Perfeito, O laboratório está sem, E o outro é a oficina, Perfeito, Então agora, Isso aqui está funcionando, Isso aqui é empacotado, Muito rápido, Eu posso ter, Muita coisa aqui, Que ele empacota, Muito rápido mesmo, O armazenamento dele, Sobe muito, Está vendo galera, Então, Isso pode ser um problema, Talvez eu tenha que desativar, Coisas aqui, Inclusive, Algo nessa, Nessa linha, Isso aqui tem uma grana, Deixa eu pegar essa grana aqui, Vou ver você para cá, Deixa eu pegar essa grana aqui, Trazer para cá, E agora, Vou pegar essa grana aqui, Vou trazer ela para cá, Let's go baby, Ok, Grana ali, Entregada com sucesso, Você está indo para o banco, Da prisão de imposto, Maravilhoso, Por que galera, Porque ele conectou, Basicamente, Ele pega dinheiro aqui, E leva para o banco, Agora, Nossa cadeia de produção, Está completa, Maravilhoso, Repara que aqui, Não vai ter dinheiro mais, Não vai ter dinheiro mais, Esse lugar aqui, Também não vai ter dinheiro, Porque eu simplesmente, Produzo alguma coisa aqui, E entrego aqui, Aí aqui, Eu entrego de avião, E eu vou armazenar dinheiro aqui, E esse dinheiro, Eu tenho outra, Esses caminhõezinhos aqui, Que vem lá, Das minhas propriedades, Que eles chegam, Não, Esse caminhão aqui, Na verdade, Da produção, Cadê o caminhãozinho de dinheiro? Cadê? Where is the? Why? O que a gente faz? Eu deveria ter caminhões, Que estão vindo, Para ali, Entregando, E etc, Aparentemente, Isso não é verdade, Hum, Só estou vendo, Esses caminhões agora, Da produção, Bom que eu não vejo, Caminhões saindo daqui, Eu sinceramente, Não sei se esse cara, Está entregando, Direto para cá, É, Tá, É, Porque é muito rápido, Isso aqui pode ser ruim, Vamos entregar então, Grana, Para cá, Bom, Em teoria, Esse cara, Deveria, Mandar caras para cá, Talvez se eu, Tirar isso aqui, Primeiro destino aqui, E o segundo destino, Aqui, Será que isso funciona? Eu não estou vendo, Caminhões saindo daqui também, O terceiro destino aqui, Não, Realmente não está funcionando, Iron Logo, Mas, Enfim, É isso, Nós temos dinheiro suficiente, Para fazer o suborno, Tá, Então, Menos mal, E, Espero que vocês tenham gostado, Vou encerrar esse episódio, Por aqui, Deixem nos comentários, Se vocês querem mais episódios, Do nosso, Jogo maravilhoso, Tem muita coisa ainda, Para se explorar, Tem várias coisas aqui, Para serem produzidas, Tem coisas para serem pesquisadas, Tem, Enfim, Diversas coisas aqui, Que nós podemos brincar ainda, Tudo bem? Aquele abraço do ar, Até mais, Tchau, Tchau, Tchau,